Teve a primeira grande crise na nossa relação e que veio à tona, inclusive, né? Talvez a possibilidade de a gente se separar. Eu lembro que... Pela primeira vez? Pela primeira vez, é. Um dos seus melhores amigos, que você me contou isso depois, você foi conversar com ele, né? E falar o quanto você tava... Enfim, você foi falar pra ele que você tava pensando em se separar porque tava muito ruim a nossa relação. E aí ele disse pra você... E você, como você tá? Aí você disse, eu tô péssimo, eu tô... Parei de jogar, tô em crise, não sei o que eu vou fazer. Ele disse, como é que você espera que o teu casamento esteja bom se você não tá bem? E eu falei, caraca, tipo... Sabe o Cacá. Sabe o Cacá, um beijo pro Cacá, né? E foi tão legal, né? Então, tem amigos, né? Amigos sábios, que nem o Cacá. Difícil, hein? Mas olha que legal, né? Ele te levou a uma reflexão sobre você. Ele não vai falar, ah, mas por quê? O que que ela fez? O que que ela deixou de fazer? Como é que ela é? Ele falou, mas e você? Cacá, um beijo pro Cacá.